Que mudança em mim fez o meu bom Jesus Entre ele é o meu coração Eu me paz e vinaldo, eu me gozo e luz Entrando no meu coração Entrando no meu coração Entrando no meu coração Que mudança em mim fez o meu bom Jesus E doeria o meu coração Eu andava perdido, Jesus me salvou Entrando no meu coração Meus pecados sem conta Seu sangue lavou Vindo ele ao meu coração Entrando no meu coração Entrando no meu coração Que mudança em mim fez o meu bom Jesus E doeria o meu coração E agora do céu a certeza me deu Entrando no meu coração Seu Espírito, seu empenhor concedeu Entrando no meu coração E doeria o meu coração Entrando no meu coração Entrando no meu coração Entrando no meu coração Entrando no meu coração O meu coração Pelo vale da morte Não temo passar Com Ele no meu coração A cidade celeste Me vai transportar O guarda do meu coração Eu tento no meu coração Entrando no meu coração Que mudança em mim Fez o meu bom Jesus Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto Tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o Teu poder Não preciso ver fenômenos pra crer em Ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar E quando a minha força se esgotar É mais que estratégia E quando a minha força se esgotar Que no deserto Que no deserto Que no deserto Tu estás Cuidando de mim De um lugar alto De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o Teu poder Eu não preciso ver Eu não preciso ver fenômenos pra crer em Ti Não troco nossa comunhão Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O Teu anjo vai me alimentar E Teu anjo vai me alimentar Eu quis sustentar me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã, mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã, mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Por tua morte lá na cruz Jesus, te adorarei Pelo sangue derramado Pelo véu que foi rasgado Te adorarei Pelo privilégio de aqui estar Poder soltar a minha voz e te louvar Por sentir a sua presença Pela total certeza da tua existência Te adorarei Te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar agora e sentir sua unção Te adorarei Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Adorarei Senhor, mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está em meu DNA Te adorarei Ainda quer tirar em minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está em meu DNA Te adorarei Ainda quer tirar em minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Por Teu santo espírito Que habita em mim Por Teu grande amor Que não tem fim Te adorarei Te adorarei Por me inspirar Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está em meu DNA Eu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Eu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Amém Te amo Deus Tua graça nunca falha Todos os dias Eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto Até eu me inventar Eu cantarei Da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Da bondade de Deus Tua doce voz És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Em todo o tempo Com todo o tempo Tu és tão, tão bom Da bondade de Deus Tua 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 bondade de Deus E seguirá, Senhor Tu és fiel Tu és tão bom, meu Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o fôlego que tem Eu cantarei a bondade de Deus Então cante que Ele é fiel És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tem Te cantarei a bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tem Eu cantarei a bondade de Deus Mas não cante isso Com todo o seu coração Ele é fiel És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tem Eu cantarei a bondade de Deus Ele é fiel em todo o tempo Não sei o que eu sou, nem mesmo onde eu vou, sem ele, minha vida sem razão, andando sem direção, sem ele, não sei o que dizer. Um pouco o que fazer, sem ele, vivendo um temporal, minha história sem final, sem ele, sem ele, é viver um falso. Um pouco o que fazer, sem ele, é viver um falso. Um pouco o que fazer, sem ele, não sei o que fazer, sem ele, não sei o que fazer. Um pouco o que fazer, sem ele, não sei o que fazer. Com ele tudo tem sabor de mel. Com ele um pouco o que fazer, sem ele, não sei o que fazer. Com ele um pouco 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 o que fazer. Um pouco o que fazer, sem ele. Eu preciso aprender um pouco aqui Preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa E não ando sozinho Não ando sozinho Não estou sozinho Pois é Deus cuida de mim Se na vida Se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa E não ando sozinho E não ando sozinho E não ando sozinho E não ando sozinho Eu estou sozinho Pois é Deus cuida de mim Deus cuida de mim Mas quando um passarinho não pode cantar Se a coa fica triste Se a coa fica triste Pode até morrer Mesmo o que tenha asas Não quer nem voar Seus olhos brilham quase querendo chorar Não bebe, não descansa e para de comer Pois cada ser vivente tem seu próprio som No qual emite com toda respiração Anunciando a obra das Tuas mãos As folhas batem palma para Ti, Senhor O vento ao soprar ministra o louvor O som direcionado a Ti é com amor As folhas batem palma para Ti, Senhor O vento ao soprar ministra o louvor O som direcionado a Ti é com amor Se tudo que tem vida exalte o Seu nome O que é que eu tô fazendo em silêncio aqui Por isso eu peguei meu violão E compus esta canção Que é para Ti, Senhor, ouvir Eu aprendi que estás em meio aos louvores Pensei que Tu se faz presente hoje aqui Ao som das cordas desse violão Eu expresso a gratidão Não sou nada Deus sem Ti Eu aprendi que estás em meio aos louvores Se tudo que tem vida exalte o Seu nome O que é que eu tô fazendo em silêncio aqui Por isso eu peguei Por isso eu peguei meu violão E compus esta canção E compus esta canção Que é para Ti, Senhor, ouvir Eu aprendi que estás em meio aos louvores Pensei que Tu se faz presente hoje aqui Ao som das cordas desse violão Eu expresso a gratidão Não sou nada Deus sem Ti Ao som das cordas desse violão Eu expresso a gratidão Não sou nada Deus sem Ti Não sou nada Deus sem Ti Eu aprendi que estás em meio aos louvores Eu aprendi que estás em meio aos louvores Eu aprendi que estás em meio aos louvores No mundo ainda existem belezas Que alegram a vida e nos fazem sonhar Recantos felizes da natureza Onde qualquer ser humano gostaria de estar Mas de todos os lugares O mais bonito inspirador É onde fico em oração Junto aos pés do Salvador O melhor lugar do mundo É aos pés do Salvador É ali onde a esperança Traz alívio ao sofredor É ali onde eu me encontro Com a fonte do amor O melhor lugar do mundo É aos pés do Salvador Sonhamos com casas que tenham conforto Talvez uma encosta com vista pro mar Mas as maravilhas não fazem sentido Se Cristo não está Em primeiro lugar Ao sentir a paz de Deus Do seu poder e amor profundo Eu posso estar Onde for Estou feliz Por me encontrar No melhor lugar do mundo O melhor lugar do mundo É aos pés do Salvador É ali onde a esperança Traz alívio ao sofredor Traz alívio ao sofredor Traz alívio ao sofredor É ali onde eu me encontro Com a fonte do amor O melhor lugar do mundo É aos pés do Salvador É aos pés do Salvador Tchau, 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 tchau Uma cidade chamada Jericó Anunciaram que Jesus ia passar Havia um homem humilhado Desprezado, solitário Pois não tinha como ver A glória de Deus Mas quando ouviu Que por ali ia passar Um homem que Tudo podia resolver Então em seu coração Despertou a esperança Naquele instante Que parte meu clamou assim Jesus Filho de Davi Tem a compaixão de mim Jesus Filho de Davi Atende o meu clamor Jesus Filho de Davi Atende o meu clamor No irmão Amém No irmão Naquele instante, a multidão vendo clamar. Diziam eles, ele não pode te ouvir. Não podes alcançar o mestre, não adianta insistir. Pois está longe e ele não, não vai te ouvir. Não vai te ouvir, não, não, não. Mas ele não se importou com a multidão. Pois a bênção queria ele receber. Então Jesus mandou, Javá, mandou-o. E esse homem que gritava, gritava. Pois o clamor ao mestre chegou, dizendo assim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão em mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu amor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão em mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu amor. 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 Jesus, atende o meu amor. Jesus, atende o meu amor. Jesus, atende o meu amor. Ele disse, vai filho. Filho, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, te salvou. Filho, a tua fé 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 te salvou. Filho, rei meu e Deus meu. Filho, rei meu e Deus meu. Filho, eu quero os teus andares. Meus sacrifícios oferecerei. guardadas as devidas proporções do sacrifício do teu filho. Oh, Deus. Minhas vestes de justiça. Diante das tuas, não passam de trapos. dai, Deus. meu e Deus. Meus sacrifícios do teu filho. Filho, a tua fé te salvou. 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 Rei meu e Deus Teu Eu prefiro estar Um só dia nos teus atos Do que viver a mioboró Distante de ti O pardal procura por casas Anorinha por seus ninhos E eu por teus altareiros Rei meu e Deus meu 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 e Deus meu Rei meu e Deus meu e Deus meu e Deus meu Para resgatar nos padecer Oh que precioso sangue, sangue de Jesus Rei meu e Deus 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 O que é isso?